Por onde tu andares, na certa encontrarás, em toda uma lembrança, do que ficou pra trás. De um amor que era lindo, e a vida fez morrer, e agora só nos resta lembrar nada mais. As estrelas que eram nossas, até nem brilham mais, Daí rosa sou espinho, ferindo ainda mais. E a cada momento, sentimos solidão, e os nossos corações a sofrer, a chorar. Ai, é... Sucesso! Senhoras e senhores, Nunes Filho! Chorando agora estamos De tudo a nos lembrar O quanto nos amamos Como foi lindo amar Para nós a esperança Parece que morreu E do amor só restou Para nós o adeus Só restou o adeus Sensacional, vamos aplaudir!